As crianças acabam sendo as principais vítimas indiretas, porque acabam perdendo pessoas que cuidavam delas. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, eu sou Walter Lima, apresentador do Revista Brasil. Estou aqui convidando você a acompanhar a entrevista realizada com o doutor Ariel de Castro. Ele que foi o fundador da Comissão Especial da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Conversamos com ele sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente em termos de proteção às nossas crianças, que, infelizmente, estão órfãos de pai e mãe, ou então de pai, ou então da mãe, ou então dos avós, que criavam, portanto, esses pequenos e também essas pequenas. Enfim, qual é a proteção que o ECA garante a essas crianças que, infelizmente, ficaram órfãos por conta desta pandemia da Covid-19? Em termos de pandemia, doutor Ariel, claro que o país disponibiliza, portanto, de um instrumento importantíssimo, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quer dizer, em termos justamente de garantir realmente aí todas as posições para as nossas crianças e adolescentes, infelizmente, temos aí crianças que ficaram órfãs, enfim. Quais, na opinião do senhor, têm sido justamente o desempenho do Brasil em garantir os direitos das nossas crianças e adolescentes nesse período de pandemia, doutor Ariel? Sim, é importante tratarmos de direitos da criança e do adolescente, até porque essa data do dia 12 de outubro, ela não pode ser uma data só para tratarmos da questão de presentes, né, do próprio consumismo. É claro que toda criança gosta, quer receber presentes e, principalmente, brinquedos, porque também um dos direitos fundamentais da criança é o direito de brincar, é o direito ao lazer, isso faz parte do processo de desenvolvimento, mas nós sabemos que muitas crianças, né, no Brasil, no mundo, estão privadas de muitos direitos fundamentais. Nós temos que reconhecer que o Brasil avançou muito, por exemplo, na diminuição da mortalidade infantil antes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá na década de 90, nós tínhamos 60 mortes para cada mil crianças que nasciam. E hoje nós temos uma média nacional de 14 mortes para cada mil crianças que nascem. Nós temos índices de trabalho infantil que também diminuíram bastante. O Brasil já chegou a passar de 5 milhões de crianças exploradas no trabalho infantil. E hoje os últimos números do IBGE são de 1 milhão e 700 mil crianças ainda exploradas em situações de trabalho infantil. Nós temos também outros números, né, que mostram o quanto o Brasil avançou na universalização da educação, no ensino fundamental. Nós temos aí vagas para praticamente todas as crianças e adolescentes no país. No ensino médio, nós temos, no caso, para os adolescentes, 90% têm acesso à escola, né, no ensino fundamental nós estamos tratando mais de crianças e todas têm esse acesso. Ainda no ensino infantil, nas creches, nós temos uma grande dificuldade, já que os números que existem são de 30% das crianças com acesso às creches. É claro que agora, com a pandemia, nós temos o agravamento de muitas situações. Uma pesquisa foi lançada na revista científica Lancet, ela tratou aí de uma estimativa de 130 mil crianças no Brasil que se tornaram órfãos na pandemia, órfãos de pai e mãe, ou órfãos do pai ou da mãe, ou órfãos dos avós que eram os responsáveis pela criação, pelo sustento dessas crianças e adolescentes. Então, isso mostra que, apesar das crianças, né, não serem as principais vítimas da doença, da covid, que agora está numa situação bem mais controlada em razão do avanço da vacinação, mas elas acabam sendo as principais vítimas indiretas, porque acabam perdendo os seus responsáveis, as pessoas que cuidavam delas, e isso é uma questão muito importante para nós tratarmos. Temos outros levantamentos, o Unicef, no ano passado, fez um levantamento em São Paulo, com entidades apoiadas pelo Unicef, mostrando um aumento de quase 30% em situações de trabalho infantil, entre famílias apoiadas por entidades vinculadas ao próprio Unicef. E temos também a questão da violência doméstica. O Disque 100, em 2019, registrou 87 mil denúncias de violência, de negligência contra crianças e adolescentes, em 2020 aumentou para 95 mil e 200 aproximadamente denúncias. Então, isso mostra que, muitas vezes, as crianças e adolescentes ficaram, por conta da suspensão das aulas que foi necessária para diminuir a contaminação na pandemia, ficaram à mercê dos seus violadores em muitas situações, por conta das situações aí da violência doméstica, que ainda é um grande problema no Brasil. Neste ponto que o senhor aborda com muita propriedade, né? As crianças que, por conta da pandemia, ficaram à mercê dos seus violadores. Mas, por outro lado, também preocupa o fato de milhares de crianças não terem podido estar, portanto, nas escolas ou, pelo menos, estarem utilizando equipamentos para que pudessem assistir às suas aulas por videoconferência ou algo nesse sentido. E muitas delas acabaram, ao que vem sendo dito, ficaram, portanto, num prejuízo muito grande. Enfim, neste ponto, como é que o senhor avalia também, doutor Ariel? Sim, nós sabemos que o ensino online, ele funcionou nas escolas particulares, em razão do padrão econômico das famílias, das próprias crianças e adolescentes das escolas particulares. Mas no ensino público, funcionou muito pouco. Isso gera, claro, uma evasão escolar e vai necessitar de uma busca ativa. Agora que as aulas voltaram, nós precisamos de uma atuação conjunta. Nós temos uma lei que já está em vigor desde o ano passado, que toda escola pública tem que ter psicólogos e assistentes sociais. Então, esses profissionais serão fundamentais nessa busca ativa, em conjunto com a área da assistência social, com as entidades de proteção dos direitos de crianças e adolescentes, com os próprios movimentos sociais, associações comunitárias, em busca das crianças que abandonaram a escola nesse período. Existem aí levantamentos que esse número das crianças aí fora da escola, entre 6 e 12 anos, por exemplo, pode chegar perto de 2 milhões. Então, é necessário que nós tenhamos essa busca ativa, esse trabalho, para que as crianças voltem à escola. Porque muitas, em razão desse período de suspensão das aulas, tanto ficaram em situações de violência doméstica, como outras em situações de trabalho infantil. Porque a pandemia, ela também colaborou para aumentar os índices de desemprego. Muitas pessoas que eram autônomas perderam renda, ainda que nós tivemos o auxílio emergencial, que ajudou bastante para que as famílias sobrevivessem, para que as famílias pudessem se manter e manter também as próprias crianças e adolescentes. Mas, de qualquer forma, nós vivemos hoje uma crise humanitária, o aumento da fome, nós temos 20 milhões de pessoas passando fome no Brasil, e boa parte são crianças e adolescentes. Nós temos aí 47% das crianças no Brasil vivendo em famílias miseráveis ou pobres, segundo relatórios do Unicef. Então, nós precisamos investir fortemente na área social, tanto por meio do Bolsa Família, que agora se tornou um novo programa social, que precisa se expandir para, inclusive, apoiar essas famílias que ficaram em situações mais vulneráveis durante a própria pandemia. E também nós precisamos aí desse trabalho junto à educação, assistência social, em razão dessas crianças e adolescentes que abandonaram os estudos, que abandonaram as escolas, inclusive em situações de necessidade, que podem estar em situações de trabalho infantil ou até de exploração sexual. Então, nós precisamos refletir, porque os avanços que o Estatuto da Criança e Adolescente gerou desde 90, eles estão em risco no momento atual, em razão da crise humanitária, econômica e social, que o Brasil vive e que boa parte do mundo também vive. Essas preocupações são brasileiras e também são mundiais. Nós estamos conversando com o doutor Ariel de Castro Alves. Como o programa é em rede, doutor Ariel, o nosso âncora na Nacional do Rio de Janeiro, César Fatioli, também conversa com o senhor. Vamos lá, Fatioli. Obrigado, Walter Lima. Doutor, em que região do país já se tem exemplos da busca ativa? E como essa busca ativa pode ser incrementada, campanhas de rádio e TV, campanhas de internet? O que pode fazer para esse mote de nenhum a menos de todos de volta à escola? Sim, muito bem lembrado por você essa questão. Nós temos já várias iniciativas de escolas públicas, tanto em São Paulo, como em várias regiões do país, no Nordeste também, muitas iniciativas voltadas a essa busca ativa, o trabalho conjunto entre a área da educação, junto com a assistência social, através, então, das coordenadorias pedagógicas das escolas, das diretorias de ensino, também das equipes técnicas vinculadas a algumas escolas públicas que já possuem esse trabalho de assistentes sociais e psicólogos, junto aos centros de referência da assistência social, exatamente para que essas crianças e adolescentes que não estejam mais frequentando a escola, depois desse período grande de suspensão de aulas, que durou mais de um ano praticamente, então nós temos aí esse trabalho conjugado para integrado, que muitas redes estão fazendo nos municípios, nos estados, existe essa preocupação, felizmente, das escolas para que estejam atrás aí dos alunos que não estão mais frequentando e nós temos até previsão no ECA de que a escola que note que o estudante não está mais comparecendo, deve comunicar imediatamente os conselhos tutelares, também as varas da infância e juventude e esses pais são chamados nos conselhos tutelares para se verificar por que essa criança não está mais frequentando a escola. Isso é uma obrigação prevista em lei, não pode ter evasão escolar, então é obrigação de todos os municípios, de todos os estados, verificarem quem eram as crianças matriculadas antes da pandemia e se essas crianças não estão frequentando agora, depois que as aulas retornaram. E com isso, é comunicar os conselhos tutelares e as varas da infância e juventude e todos precisam realizar esse trabalho de busca dessas crianças e adolescentes que tenham deixado as escolas. E também verificar as necessidades familiares dessas crianças, verificar se deixou a escola por condição econômica, social, por situação de miséria ou esteja em situação de exploração do trabalho infantil e a partir daí os programas sociais devem atuar em conjunto com a educação para garantir que essas famílias entrem em programas de geração de renda. Para que possamos encerrar, doutor Ariel, já agradecendo ao senhor pela gentileza, uma criança ou um adolescente que pede como presente, portanto, um computador. Eu pergunto então ao senhor, preocupa o acesso cedo das nossas crianças justamente a terem este acesso cibernético? Este é um ponto e outro ponto também que eu questiono com o senhor. Proteger essas crianças quando elas têm acesso, portanto, às redes sociais sem que fique caracterizado, sem que se torne uma censura. Como é medir realmente aí essa questão para que a criança, ela de alguma forma tenha, portanto, o seu direito respeitado, mas também no campo da proteção sem censurá-la, doutor Ariel? Sim, isso é bastante importante. Claro que a criança pode querer um computador também para poder estudar. Aliás, durante esse período de suspensão das aulas presenciais, as crianças e adolescentes de escolas públicas, muitas ficaram excluídas porque não tinham computadores ou não tinham bons aparelhos de celulares, ou mesmo seus pais não tinham para que pudessem emprestar. Além da falta de acesso à internet, uma rede boa de Wi-Fi para poder ter aí as aulas. Então, é necessário tantos equipamentos, como a rede de internet, como um local adequado. Muitas vezes as pessoas moram, principalmente as pessoas mais pobres, em dois, três cômodos e um grande número de pessoas. Hoje, claro que fica impossível estudar, se concentrar nas aulas. Por isso, esse prejuízo tão grande, essa defasagem escolar, principalmente dos estudantes de escolas públicas. Então, em si, querer um computador ou querer um acesso ao celular, não é a grande preocupação. Mas é claro que os pais precisam verificar o que seus filhos estão postando na internet, o que eles estão utilizando, quais redes sociais estão. Nós temos muitas situações de pornografia infantil, muitas situações também de assédio por meio da internet, assédio sexual, marcação de encontro com crianças e adolescentes. Então, tentativas aí de estupros, ou às vezes até estupros que são, se configuram, que são executados em razão também dessa facilidade dos meios cibernéticos, a ostentação nas redes sociais. Então, nós temos até essas discussões agora sobre o mal que as redes sociais, como o Facebook, Instagram, estão fazendo às crianças e adolescentes. Então, é necessário, claro, que os pais estejam muito atentos, controlando essas situações, sabendo que seus filhos, com quem que eles conversam, o que que eles postam, o que que eles recebem. Então, é necessário que exista essa atenção. Mas, de qualquer forma, os computadores, os celulares, são importantes também na área da educação. Existem vários aplicativos didáticos que são importantes também, que agregam conhecimentos às crianças e adolescentes. É necessário saber utilizar os meios cibernéticos. Doutor Ariel de Castro Alves, é sempre um prazer entrevistar o senhor. Mais uma vez aqui, os cumprimentos, os agradecimentos. Até uma próxima, doutor Ariel. Obrigado, Walter Lima. Um grande abraço a você e a todos os ouvintes da Rádio Nacional. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí